Yasmin Fontes, encalhada. Procurar. O que é isso, Domingas? O que foi? É por isso que a galera não para de ligar pro celular da Yasmin. Domingas, você é boa nisso, acredita? Normadinho, alguém cadastrou a nossa querida popstar num site de mulheres encalhadas procurando namorado. Para! Quem quer fazer uma coisa dessa? Não sei, só sei que eu tenho que avisar isso pra Yasmin, urgente. E você, quem que você tanto faz? Nada, nada. Eu só tava pesquisando aqui umas coisinhas. É, ô Domingas, o colégio do Átila e dos meninos que brigaram, esse aqui vem ver. Peraí, deixa eu fechar aqui. Vem, vem, vem. É? É, é assim. Por que, Normadinho? Não, não, nada não. Já consegui tudo que eu queria. Hum, então tá. Tô de olho, hein. Yasmin! Tia Flor, eu preciso falar com a Yasmin, urgente. Você acredita que alguém cadastrou o nome da sua sobrinha num site pra mulheres encalhadas? Desencalha.com? É. Como, César? Você já entrou nesse site? Não, fui eu que cadastrei minha sobrinhazinha. Filô! Como é que você faz uma coisa dessas? Além de vincular o nome da sua sobrinha num site de baixo nível, você ainda dá o telefone da Yasmin? Qual o problema, Bem? Tava se queixando que tava sozinha, só quis ajudar. É, mas mandou mal. Mandou muito mal, né? Já vi que você não entende nada de internet. Olha, deixa eu te explicar. Esse site é baixo nível, entendeu? Você expôs a Yasmin ao perigo, ainda fez ela pagar um baita de um mico. Ah, que mico? Nada. A Yasminzinha vai voltar a ficar famosa. Sabe que vira até uma jornalista aqui pra entrevistar minha sobrinhazinha? Que jornalista? A da Desirre Lolita? Ai, meu Deus. Agora a Yasmin tá ferrada. Tia Filó, essa mulher é uma carne seca. Então faz um favor pra mim, querido. Vai ver se eu tô lá em Vlad Bostok, na esquina norte da Ásia. Poxa! Ai, minha Nossa Senhora dessa pegadinha. O que tá acontecendo? Yasmin Fontes? Depende, pra quem? Ah, claro. É Lolita. Desirre Lolita. Jornalista? Isso mesmo. Você me daria uma entrevista? Claro. Ai, pera só um minutinho. Deixa eu desligar esse telefone aqui que eu tô me deixando doida. Pronto. Então você quer fazer uma entrevista comigo, né? Imagino que seja pra falar da retomada da minha carreira, sobre os meus festivais de música, os prêmios que eu tenho ganhado muito. Não, não, não exatamente isso. É sobre o site de encalhadas na qual você se cadastrou. Quê? Não, pera aí. Você bebeu um drink exótico? Não cadastro em site nenhum. Ah, não? Como é que é então que o seu perfil caiu no site desencalha.com? Aliás, tá tão cheio de mentira, você deve estar desesperada mesmo. Tô! Tô desesperada só pra dar um pau nesse povo fofoqueia. Ô, Yasmin, tem gente afirmando por aí que a sua carreira acabou. O que você tem a dizer sobre isso? Atila! Tudo bom? Quanto tempo, né? Da última vez você foi tão romântico. E por acaso, a gente se conhece, é? É claro! Fui eu que mandei o recadinho pra você vir aqui. Mas por quê? Vai dizer que ainda aquela parada da briga com os otários? Ah, não, não. Aquilo já foi, ó. Puf! Na verdade, assim, o problema agora sou eu. Ah, é que a gente já ficou, né? E você nem mandou flores no dia seguinte. Você não se esqueceu de mim, não, né, Atila? Bom, seja como for, a gente pode se pegar de novo pra, você sabe, refrescar minha memória. Boa tarde. O Caio está? O Caio? Eu não sei. Oswaldo, o Caio tá aí? Sei lá desse moleque. Acho que saiu. Aí. Eu sou a mãe do Caio. Será que eu posso esperar? Claro que pode. Fica à vontade, por favor. Obrigada. Cecília. Hã? Vai preparar um café, por favor? Ah, tá. O Caio que falou de você, seu nome é... Bárbara, né? Úrsula. Úrsula. Belíssimo nome. Obrigada. E aí, gata, como é que é, hein? É exatamente isso que você entendeu, Atila. A gente vai ficar junto, sim. Mas eu quero que você me encontre amanhã à noite, lá no estacionamento do shopping. E por que a gente não resolve isso de uma vez logo, hein? Se não for do jeito que eu quero, a gente não vai ficar junto. Ei, ei, ei. Tá bem. O que eu tenho que fazer? É muito simples. É só você me encontrar amanhã à noite, tá? Ah, e vê se vai bem arrumadinho. Porque não combina com o meu figurino, um gatinho mulambeto. Você não vai se arrepender, tá bom? Tchau, tchau. 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 Obrigado.